Mais uma novelinha no short. Estão dizendo aí que você estava com diarreia porque seu paralama caiu lá no meio da estrada? Eu não estava com diarreia. Pois meu paralama caiu porque o parafuso estava afogado. Como você disse que eu estava com diarreia? Olha, o pessoal estava falando aí. Não era eu que estou inventando. E viu, caindo por terra lá, muitas coisas, ela deve estar com diarreia. Eu não estava com diarreia. O paralama caiu porque não apertaram o parafuso direito. Foi por isso. Ah, tá. Então, você estava afogado, não era?